e bastante trabalhei na Rede Globo onde eu fui muitíssimo bem tratado a Rede Globo de televisão é sem dúvida alguma anos e anos e anos a frente das demais televisões com todo respeito do mundo, é a terceira emissora do mundo os grandes profissionais estão realmente na Rede Globo grandes homens, grandes atores que não tem culpa de nada do que eu vou dizer grandes atrizes mas o absurdo o absurdo que essas novelas estão fazendo é o seguinte quando eu falei do Maradona, do esporte nós da televisão também temos que dar um exemplo às vezes um minuto de televisão derruba um ano de educação que você dá ao seu filho não é verdade? então nós estamos estamos procurando manter a tradição da família porque família gente é a coisa mais importante que existe você poder ter um irmão para chorar ao lado dele ou abraçar o seu irmão abraçar o seu pai e sua mãe é uma coisa muito importante e as novelas da Globo elas fazem exatamente uma apologia ao final da família é irmão transando com a namorada de irmão é mulher traindo o marido é uma vergonha sexo às sete horas da noite às nove horas da noite eu tenho filha de dez anos de idade sou obrigado a tirar da sala porque são coisas absurdas e essa de agora eu vou usar uma palavra que está no dicionário então não é um palavrão uma avó cafetinando uma neta gente pelo amor de Deus onde é que nós vamos parar eu não assisto onde é que nós vamos parar é um absurdo você vê é só traição é uma amiga jogando a mulher casada para um galã que faz ginástica um sarado não sei o que é o irmão fazendo isso é o marido saindo com a amiga da mulher vai ensinando está ensinando eles estão dizendo o seguinte família não existe família é sacanagem e não é família é a coisa mais importante que existe por isso que eu digo eu prefiro que o meu programa seja chamado de velho de mofo do que botar piadas que falam mal de negro de judeu e de defeituosos porque você tem que respeitar você quando entra o Raul na casa de um telespectador você é visita e você tem que ser tratado e tem que tratar como se fosse uma visita por isso é que nós cuidamos do nosso programa se vocês quiserem baixar e assistem os artistas não tem culpa os nossos colegas estão decorando um texto os diretores estão ensaiando o que lhe entregaram mas os redatores de novela pelo amor de Deus vocês não devem ter filho vocês não devem ter mulher nem mãe isso eu já nem quero falar aprecio adoro adoro as vezes eu morro de inveja de vendo a qualidade que eles tem na Globo os artistas que eles tem mas gente essas novelas mudem de canal porque não precisa não quero puxar saco de ninguém não nós fizemos aqui novelas que não tem nada disso você tem uma rosa com amor você teve passar aqui o Pantanal coisa mais linda né Ana Raia vocês irmãos agora Ana Raia quer dizer não precisa sacanagem não precisa você roubar a mulher do teu irmão não precisa fazer isso para dar audiência entenderam e agora entenderam